Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Hoje o tema da collab de domingo tá muito legal Que é aquilo que me faz sentir poderosa E aí pode ser o que quiser Perguntei nos stories pra algumas seguidoras e elas falaram assim Ah, eu amo dirigir, me sinto poderosa quando eu dirijo Probleminha, probleminha, porque o primeiro é dirigir Mas... Eu vou falar pra vocês aquilo que me faz sentir poderosa E eu até fiz algumas coisas aqui hoje E vou mostrar algumas coisas aqui pra você também E não se esquece, já se inscreve no canal Já dá aquela curtidinha marota Assiste o vídeo de todas as meninas da collab de domingo Que vai ser um prazer ter você em todos os nossos vídeos, tá? Todos os links estão na caixa de informações Então, bora lá! Uma coisa que me faz sentir poderosa é quando o meu cabelo fica bom Hoje ele tá do jeito que eu gosto, ó Lavei, eu usei a linha Mel da Biostratos Pra ficar bem hidratado, o cheiro parece perfumaria Maravilhoso É leve, é fresco, é meio floralzinho, muito bom E aí eu gosto de modelar a frente do meu cabelo Que é a parte que tá crescendo ainda E aqui atrás eu gosto de deixar ele secar natural, ó Pra fazer essas ondas todas, assim Que eu tenho a impressão que o cabelo ondulado, assim Com essa coisa de movimento Dá uma impressão de liberdade De amor próprio Quando você tem um cabelo mais, assim, selvagem, natural E também me dá uma impressão de empoderamento Então eu gosto muito Sensualidade, liberdade, empoderamento Quando o cabelo tá mais naturalzão, assim Então eu gosto muito dele, assim Outra coisa que me dá muito empoderamento É o batom vermelho Um batom vermelho Eu vou te falar que não é todo dia que eu consigo carregar ele, não Esse aqui hoje é até o batom vermelho do Old Boticário Ele chama Red Boost, da John Boticário, da linha Make B, ó E ele fica bem mate, bem seco, bem chique Maravigold Então o batom vermelho, ele traz isso pra mim também Essa coisa do bem feminino Da mulher segura de si, não é? Não traz isso? Amo! Outra coisa Adoro acessórios, gente E aí vocês já viram, né? Tem sete furos nessa orelha Aqui, ó Tragos Date O Helix E mais quatro furos aqui nos lóbulos No lóbulo Lóbulo da orelha Então eu tenho quatro furos E eu amo os acessórios da Francisca Joias São demais Demais, olha que lindos Essa pulseira chegou faz pouco tempo E eu assim, eu tô agarrada nela de amor Ela é muito maravilhosa Essa daqui também com olho grego Que é da minha coleção Com a Francisca Que tem duas coleções lá É a coleção Amor de Mãe E a coleção Sorte na Vi Também tem o olho grego aqui, ó Que eu amo Acho chiquérrimo Acho poder Acho poder Vestido preto também Pra mim Ó, vou levantar pra vocês verem o vestido preto Ah, esse vestido aqui é da Amaro Mas é antigo Ele é um vestido preto mais curto Mas ele tem essa manguinha Então fica aquela coisa Esconde aqui, revela aqui E nas costas ele faz Eu faço um laço nisso assim, ó Que ele fica bem lindo Adoro esse vestido Ele é de linho Então mesmo nos dias mais quentes Esse vestido fica muito gostoso no corpo, sabe? Outra coisa Adoro uma sandália com toque de cor Então se eu tô com preto assim Uma sandália E eu não gosto de salto muito alto, tá gente? Acho salto muito alto Já não é mais de Deus Passei dos 40 Não dá mais E eu amo essa sandália bem Barbie, gente É da Arezzo E ela tem um salto médio Deve ter 7 centímetros por aí E ela é linda Ela dá um toque de cor nos looks Adoro sandália colorida Vocês podem ver os meus looks lá do Instagram Eu sempre uso um toque de cor Ou na bolsa Ou no sapato Ou alguma coisa Ou uma estampa Adoro umas estampas também Então assim E uma outra coisa Que me deixa muito empoderado É perfume E eu tô agarrada de amor nesse perfume Ele é um perfume árabe São perfumes mais concentrados até, inclusive Esse aqui chama Washa Washa E ele não é perfume de álcool Ele é perfume de óleo Eu até coloquei uma resenha dele Nos shorts Então quem quiser ver Aqui no canal também tem resenha dele nos shorts E aí ele é óleo Então você pega assim, ó E passa assim Gente, isso dura na pele Porque quem reclama que o perfume também não dura muito Normalmente tem pele mais seca, sabe? E esse aqui, Misericórdia Que cheiro bom Ele lembra framboesa Ele tem aquela coisa cítrica de fruta, sabe? Com floral Uma baunilha de fundo Uma coisa mais chique que eu já tive na minha vida Comprei isso aqui, ó Tô apaixonada A minha vontade é de comprar um perfume árabe por semana Depois que eu sentir esse De verdade tô apaixonada O que mais? O que mais me faz sentir assim empoderada? Um cabelo limpo Né, gente? O cabelo limpo também faz Fazer as coisas que a gente gosta Ter as amizades das pessoas próximas E sermos muito sinceras Eu sou uma pessoa assim Que se alguém Eu tô percebendo a falsidade comigo Eu já ó, vaso Então isso me deixa também muito empoderada De saber escolher Saber dizer não Na hora que eu realmente quero falar não Às vezes a gente fala assim Ô, fulano, vai lá em casa Você não quer ir na casa da pessoa Ou você quer fazer uma coisa E a pessoa te pede um favor E você não sabe falar não Então às vezes, gente O falar não É o melhor sim Que você pode dar pra você Então eu acho que é isso O que me faz empoderada É conhecer um pouco mais de mim Respeitar as minhas vontades Usar as coisas que eu gosto E me sentir bonita por inteiro Desde a forma que eu penso Até a forma que eu me expresso É isso então Vai lá Visita os vídeos das meninas também Veja se elas são como eu assim Também gostam do batom vermelho Um beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau